Não é habitual atrasar-se, o Hélder estava-se a esconder. Não é habito atrasar-se, vocês têm que compreender. Ele estava demorado, mas mesmo assim de respeito. Ele estava demorado, mas mesmo assim eu respeito. Porque quem nasce atrasado, nunca chega a bater direito. Porque quem nasce atrasado, nunca chega a estar direito. Mas eu estou a cheirar e digo ao pessoal, o Hélder estou a cheirar. E digo ao pessoal, se ele se esteve a lavar, ainda cheira muito mal. Se ele se esteve a lavar, ainda cheira muito mal. E lhes eu tu já estavas, eu andei certo na linha. E lhes eu tu já estavas, mas eu vim certo na linha. Olha lá se não te lavas, pois a culpa não é minha. Olha lá se não te lavas, pois a culpa não é minha. O Esteves lava-se no pão, e o Fernando é no outro lado. O Esteves lava-se no pão, e o Fernando é no outro lado. E é com sabão azul, e está ali todo pesado. Lava-se com sabão azul, e está ali todo pesado. O Hélder está no peito, estive em lojas brasileiras. E comprou um relógio feito, com restos de costaneiras. O Hélder é homem franco, e foi cantar para o estrangeiro. O Hélder é homem franco, e foi cantar para o estrangeiro. Só falta um casaco branco, para parecer um brasileiro. Oh José, tu mal caminhas, oh meu amigo honrado. Oh Borges, tu mal caminhas, por seres amigo honrado. E por seres das fontinhas, vias estar a meu lado. E por seres das fontinhas, vias estar a meu lado. Oh Hélder, estás contente, a cantar das tuas fontinhas. Oh Hélder, estás contente, a cantar das tuas fontinhas. Tu por favor, diz a gente, se bebeste caipirinhas. Tu por favor, diz a gente, se bebeste caipirinhas. Ele bebeu nos cerões, para lhe dar mais alegria. E deve ter chupado em nós, quando estava com azia. E deve ter chupado em nós, quando estava com azia. Oh Hélder, tens quadras mil, mas tens que ter mais cuidado. Oh Hélder, tens quadras mil, mas tens que ter mais cuidado. Tu quando foste ao Brasil, não me quiseste ao teu lado. Tu quando foste ao Brasil, não me quiseste ao teu lado. Este estragista ou no posto, ganha uma banha adorada. Este estragista ou no posto, pela sua caminhada. Vão morrer com o desgosto, não chegam a saber nada. Vão morrer com o desgosto, não chegam a saber nada. Hélder, não vais repetir, já conheces esses lugares. Agora o Fernando vai ir ao programa do Jô Soares. Agora o Fernando é que vai ir ao programa do Jô Soares. E o Fernando pode ir até ao programa que a gente gosta. Porque agora eu é mais do que o Pinto da Costa. Porque agora eu é mais do que o Pinto da Costa. Escuta aí, ó povo meu, o que este Fernando fala. Vai comigo, ilha e seu, só para me segurar a mala. Vai comigo, ilha e seu, só para me segurar a mala. Pai não faz a coisa feia, nas horas que são modestas. Mas não há sala que teia, para duas barrigas destas. Mas não há sala que teia, para duas barrigas destas. Ó Esteves, não estiveste bem, Pinto da Costa eu não sinto. Esteves, não estiveste bem, Pinto da Costa eu não sinto. Porque ele a Costa tem, mas onde é que está o Pinto? Porque ele a Costa tem, mas onde é que está o Pinto? Ó José, esta não te calha, não te metas por esse atalho. Olha que viajar com canalha, dá o dobro do trabalho. Tu sabes que eu não minto, não está aqui companheiro. Ontem eu deixei o Pinto, lá para os lados do Pesqueiro. O Eliseu anda nos pontos, a todos estamos sujeitos. O Eliseu anda nos pontos, que a todos estamos sujeitos. Mas ele fala de todos, e tem os maiores defeitos. Os morgobos informaram, que é para acabarmos finalmente. Parece que da América chegaram, umas cartas para a gente. Digo, vem-se já miúde, que me causam emoções. Digo, vem-se já miúde, que gosto das comissões. Que provam que a juventude, que provam que a juventude, respeita as tradições. Por quê? Porque estás a enriçar, sempre com as quadras minhas. Este ano não vais relatar, nenhum jogo das comissões. É lindo! Adeus, ó povo da rua, da festa tu és capaz. Adeus ao povo da rua, virar festa és capaz, esta festa continua, das fontinhas e sombras, esta festa continua, das fontinhas e sombras. Até amanhã.